Música Eu comecei a jogar golfe há uns 5 anos e meio atrás. Meu pai era cad um muito tempo atrás, quando ele era mais jovem. Ele gostava muito de golfe, mas ele nunca teve a oportunidade de ser sócio de um clube. E daí surgiu a oportunidade de ele jogar para um clube lá, que abriu na minha cidade, em Mogi das Cruzes. Aí ele me levou para lá, para esse lugar de treino. Aí eu comecei a treinar. No começo eu nem gostei muito, porque parece meio jogo de velho, só bater na bolinha e andar e andar. Parece que não tem muita adrenalina, né? Mas aí assim que eu comecei a jogar competitivo, a tentar fazer um score melhor, eu comecei a jogar bem. Aí eu peguei gosto pelo esporte e comecei a treinar bastante. Quando ele começou a jogar, ele meio que ficou empolgado com o jogo, com o golfe, né? E daí ele me levou. E como eu não peguei logo gosto de cara, eu acho que foi meio que um objetivo dele fazer com que eu gostasse e jogasse bem. Aí quando ele viu que eu comecei a gostar e eu ia para treino sozinha, assim, ele começou a me incentivar. Mas ele já é um incentivador de tudo, assim, de escola, ele sempre incentivava quando eu estava indo mal para tirar boas notas. E daí no golfe ele foi um suporte ali, toda hora que eu precisava ele estava lá para mim. No Brasil eles começam no berço, assim, eles já nascem dentro de um campo de golfe. Meu pai já teve que pegar outros caminhos para começar, mas foi difícil, não foi fácil, porque no começo você tem que pagar torneio, um monte de coisa, fica difícil. Quando você tem um talento, o pessoal vai apoiar, o pessoal vai investir. Então não adianta chegar quebrando portas, assim, querendo que o pessoal te apoie se você não mostra o jogo. Então eu acho que fez a diferença isso. No comecinho eu comecei a me dar bem, eu treinava, me esforçava. Então eu acho que as pessoas me apoiaram por isso, assim, me deram uma chance por isso. Mesmo sendo de classe média, não sendo da classe social deles. Eu, depois de terminar a universidade lá nos Estados Unidos, eu penso tentar o profissionalismo no golfe. E se caso não der certo, continuar com o golfe sendo coach ou fazendo alguma academia aqui no Brasil. E o que você sente hoje com o golfe? Ah, eu acho que o golfe me trouxe tudo, me trouxe tudo, me trouxe a pessoa que eu sou agora, me deu caráter. Então eu acho que me sinto até emocionada de estar aqui, podendo ter essa oportunidade de jogar pelo Brasil. Foi bem legal, me chamaram aqui.